Olá meus amigos e minhas amigas gente estamos começando aqui mais um vídeo para vocês mais uma dica espetacular gente para quem tá fazendo aqui um telhadinho gente e é comum gente o telhado quando vemos temporais o vento arrancar muito o telhado então os meus telhados gente o que é que eu faço aqui gente em cima do caiba vocês notam que aqui eu cortei essa coluna essa coluna não pode prosseguir então eu cortei ela aqui rente com o caiba para não atrapalhar a telha o que que acontece aqui gente eu peguei um ferro aqui de um em um quarto entendeu cortei aqui mais ou menos quarenta centímetros e aqui também tinha que ser aqui aqui eu cortei trinta também essas contas não tanto não precisa ficar igualzinha porque vai dentro da coluna o importante que ela vai entrar dentro da coluna aqui eu peguei ó entortei gente aqui ó fiz uns ganchinhos aqui aqui para que para mim por aqui dentro aqui eu vou por aqui dentro aqui ó fiz um cortezinho aqui ó cortezinho aqui para esse ferro ficar encaixado porque se eu colocasse aqui em cima o ferro ia atrapalhar a telha entendeu então ó o que que acontece eu vim aqui ó por dentro do estribo ó por dentro aqui ó por dentro do estribo eu estribo eu vou encaixar os dois ferros aqui ó encaixei aqui ó ó nota-se que foi aqui ó encaixei legalzinho aqui ó aí gente aqui com o martelo eu vou dar umas pancadinha ó para ficar legal a telha vai correr aqui ó não vai atrapalhar ok vou mostrar um pouquinho de pertinho como é que ficou para vocês verem vou tirar aqui a luva que agora vou só mostrar tá bom vou só mostrar não vou mais trabalhar por enquanto estou só aqui um ano um pouco rápido para que para o vídeo não ficar muito longo gente eu não gosto de fazer vídeo muito longo é vídeo ao vivo gente então se é ao vivo na realidade eu eu não gosto muito de uma que eu não sou muito bom editar vídeo e outra que eu faço muito vídeo se eu for editar todos os vídeos dá muito trabalho aqui ó eu vou amarrar aqui esse gancho ó repara que esse outro ganchinho aqui ó esse outro ganchinho aqui ele vai vai ficar aqui ó ele vai ficar enroscado aqui nesse estribo aqui ó entendeu vai ficar aqui ó abaixo do estribo então vai ficar legal gente aqui é só pôr a coluna agora e a tábua da coluna encher gente olha como ficou legal aqui ó parede ficou coladinha entendeu ó olha isso é que é importante da parede gente não é ficar feio bonito aí ó o telhado está tudo arrumadinho aqui ó aqui ó ali eu já preenchi lá gente também já já coloquei o ferro mostrar para vocês aqui o outro lá também como é que vai ficar também ó olha só aqui também eu cortei a coluna ó o ferro aqui do medo do mesmo jeito aqui ó vai ficar vai ficar lá embaixo enroscado no serro quer dizer aqui vai ser cheio de concreto ó o ganchinho lá então aqui também vai ficar aqui eu cortei aqui eu cortei o que um centímetro dentro gente menos do que um dedo para que ó para poder ficar esse ferro aqui aqui já é um estribo vai ficar rente aqui o concreto lá eu já coloquei também ó lá naquela ponta eu já pôs ó aqui as vigas ficou legalzinho é só aquela viga ali só uma viga ficou um pouco meia torta mas depois eu vou puxar quando depois quando tiver sequinha ali no meio eu vou puxar ela para aquela barriga voltar aqui é defeito é defeito da viga então eu não posso fazer nada aqui eu acho bem tudo ali ó e o que que acontece aqui eu coloquei viga gente de 25 porque aqui é quando de 5 metros para não ter aquele risco do patrão depois me reclamar se você usar um material ruim mal feito o patrão depois vai te chamar e vai pedir para você arrumar então assim não tenha dó de material se não estraga material mas também faça para ficar bem feito como de 5 metros coloquei viga de 25 ok olha só gente como é que ficou isso aqui ó o o o ferro passou por dentro do estribo aqui ó olha só aqui ó então vai ficar aqui ó aqui vai ficar assim ó vai ficar lá debaixo do estribo lá quer dizer quer dizer e aqui também ó vai ficar enroscado então vou encher a coluninha agora e vai ficar assim tá bom pois então meus amigos esse é o canal zé maria lima se você não conhece o canal veja os demais vídeos são mais de quatrocentos vídeos vídeo muito bom tem um vídeo aí chegando a 7 milhões de acesso tem outros vídeos com 3 milhões tem muito vídeo bom tá bom então é assim se gostou do canal abençoa esse canal com seu like com a sua inscrição indique para amigos e parentes se caso gente se inscrever ativa lá o sininho à sua direita para todos os vídeos aparecer diretamente para vocês as minhas dicas gente não é nada mais nada menos do que passar dicas boas para quem tá aprendendo para quem nunca fez e lá não tem condições de pagar um profissional e lá e fazer tá bom essa é a minha intenção tá bom então um forte abraço nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo tchau tchau fui minha gente um forte abraço aí para todos olha só a paisagem aí o eucalipto muito bonito gente aí ó